Fala campistas do YouTube! Beleza com vocês aí? Por aqui tá show de bola! Começando mais um vídeo para vocês diretamente aqui do nosso camping, Vapo Camping Eco Parque aqui em São Roque. E hoje a gente tá tendo um encontro aqui da galera do grupo Flamboyant, do Edu, da Ju, pessoal lá de Caraguá, aqui ó a Ju aí ó, dá um oi aí para a turma Ju! Oiê! Ó galera, encontro campista aí, a família Flamboyant, bastante barraca em volta e temos uma novidade aqui nesse final de semana temos uma barraca que é novidade no mercado e aí eu vou mostrar para vocês que é uma queixo apenas ultra, ultra fresh! Seis pessoas, então vou mostrar a barraca bem grande e você pode usar ela como barraca, como apoia, topzera! Vai ser novidade para mim também que eu ainda não tinha encontrado essa barraca! Beleza? Bom, lembrando que se não está inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho de notificação e já deixa um like para ajudar a galerinha aqui! Beleza? Então, bora para o vídeo! Bom galera, então ó, aqui o proprietário do imóvel aqui! Bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei! É Maicon, mas é Cleiton, mas é Maicon, no meio dos campistas aqui galera, ele é o Teo, Maicon, é? É Cleiton! Cleiton! Mas todo mundo conhece ele por Teo aqui na área, beleza? Isso aí! Bom, o Teo que é o dono dessa barraca, a gente vai mostrar para vocês, ele já, é a primeira vez que está usando ela ou já usou uma? Segunda vez! Segunda vez! Então ele já viu mais ou menos como é que é a barraca e aí é bom que ele vai poder contar para a gente algumas vantagens ou se tiver alguma desvantagem também e mostrar alguns detalhes para nós, beleza? Vamos lá! Ô Noela! Vamos lá! Ó turma, para vocês verem, está aqui ó, essa aqui é a barraca, que é as costas dela é que o Teo fez aqui todo o aparato aqui ó, né? Usou ela, o Teo está usando ela como base, né? Correto, Teo? Como apoio! Como apoio! Cozinha! Mas ela, ela é uma barraca mesmo para dormitório, tá galera? Cozinha e sala de jantar, porque é grande! É grande! Ela não é Fresh Black, mas ela é Fresh, tá? Ó, para vocês verem aqui o nome dela, você está dando para ler por causa do reflexo, mas ó, Queixua Arpenas Ultra Fresh 6. Olha o tamanho dessa barraca toda, deixa eu dar uma ré aqui pra vocês verem, ó, e ela é Fresh mesmo, porque ela tem uma, né? Aqui ó, tem aquele tecido por cima aqui, né? Que é metalizado, que dá uma bloqueada e, tá vendo? Ó, mosquiteiro e tudo mais, que é para poder dar uma bela ventilada aí. Vamos ver aqui dentro então, para a gente poder... Ó o tamanho, tu irmão? Ó, qual que é o tamanho dessa mesa tua? Só para a gente ter ideia dela. É, essa é de 1,80. Ó galera, essa mesa tem 1,80. E olha o tamanho, sobra espaço dos dois lados. O colchão geralmente tem 1,90, então se você colocar aqui ó, cabe aqui... Ela tem, você sabe quanto que ela tem de largura? Se não me falha a memória, 2,40 por 4,60. 2,40 por 4,60? Então ela cabe 3 colchões de casal. É, da primeira vez que nós usamos, ela é 6 lugares. Certo. Ainda dormiu em 10. Dormiu em 10 pessoas aqui, né? Colocou o colchão assim, colocou mais um aqui, um aqui e ainda ficou um buraquinho para a porta. Dormiu em 10 aqui. Caramba! Galera, é grande mesmo a barraca, se vocês olham aqui dentro, o espaço interno dela é muito grande. É toda circuladona, ela me lembra um pouco o formato dela, me lembra aquela barraca da... Não, eu ia falar da Náutica. Náutica. É, eu não estou me lembrando o nome dela aqui. Acho que Laredo. A Laredo. Para quem quiser fazer um comparativo, galera, ó, está passando no card aqui em cima, em algum lugar do card aqui, está passando o vídeo de uma Laredo que eu gravei, que é do meu amigo Dani. Ele tem uma Laredo e é parecida com essa. É grande também. Aí é bom que vocês vejam os dois vídeos e vocês fazerem um comparativo aí. Mas o espaço dela é muito grande. E por que ela é fresca, galera? Além de ter esse tecido de cima aí, que ele quebra um pouco do calor. E de fato, aqui dentro está fresco, viu galera? Não está calorão e olha que o sol está apino lá fora, hein? Está um sol bruto. Qualquer outra barraca estaria muito quente aqui dentro. Mas essa aqui, ela está bem fresquinha por conta de ter esse material que inibe o calor de passar para dentro. E ela é toda de mosquiteiro, de fora a fora, ó. Aqui tecido, aqui ó, já começa, ó, saindo do chão ali, já começa o chão, mosquiteiro. E aí ela faz isso aqui, ó, inteirinho, galera, de fora a fora, ó, de todos os cantos. Só aqui na porta para dar uma resistência maior, porque ela tem uma caída. Mas também para cima tudo mosquiteiro. A montagem dela, Theo, são só duas varetas, não? É, quatro varetas. Quatro varetas. É mais ou menos igual uma base. Tá. Você cruza duas. Certo. E depois você põe essas duas de apoio assim, ó. Ah, tá bom. Entendi. Tem duas pela metade, ó. Tá. Essas aqui são só as adversárias para manter o teto no formato. Exatamente. Então, ó, sobe duas varetas aqui, galera, igual um iglu mesmo, ó. Ela cruza a barraca inteira e vai para o lado de lá. E a outra sai de cá, mesma coisa, cruza todinha para cá. Aí depois que você montou o iglu, aí você vem com duas. Tá vendo aqui, ó. Essa aqui é uma travessa, ó. A vareta tá aqui dentro. Então, ela corta aqui o meio da barrafa em dois lugares. Daqui e daqui. Para poder dar resistência e fazer esse arco, né? Para ela ficar com o formato legal. E até o afastamento aqui, né? Para não encostar muito. Ah, pode crer. O afastamento, ele vai ajudar tanto para não passar água, não condensar, e também para a ventilação correr melhor o ar aqui dentro, né? Ó, tá. Aqui vocês olham, galera, vocês conseguem ver lá fora, tá vendo? Através do mosquito. Eu não sei se tá dando para ver, mas ó, dá para ver a graminha lá. Porque, ó, tem um afastamento que exatamente vai poder correr essa ventilação aí. E aqui o Theo aproveitou para montar o aparato de cozinha dele, ó. Estavam me falando aqui que eles vieram só com a mesa e tal, um pouco improvisado, que agora vocês estão mudando de situação, né? É. Theo, estou passando agora para um outro equipamento. Isso, agora eu estou com um mini trailer. E coloquei uma barraca de teto no mini trailer, né? Porque eu tenho dois filhos. E... só que hoje nós temos de barraca de chão. Para matar a saudade, né? Mas você não vai desfazer das barracas. Não, não. Vai continuar. A 5.2 e essa ultra-fresh que eu vou manter. Para quando a gente tiver com saudade de montar tudo no chão, né? Perfeito, né? E outra, dependendo do acabamento que vai fazer, é mais propício ter a barraca para ficar, né, junto com a galera e tudo mais. E... Ô, Geiso, o legal é que você vê um monte de porta-trega que ela tem, né? Ah, verdade, pessoal. Não mostrei. Ó, aqui no meio tem porta-trega bastante. Na lateral ali tem mais porta-trega também. Ó, bem grande os porta-trega. É porque como é uma barraca para muita gente, eles colocaram bastante porta-trega também. Os ganchinhos, está vendo? Ah, tem os ganchinhos para pendurar um varalzinho interno, ó. Bastante ganchinho. Aqui também um ganchinho para pendurar uma lâmpada, né? Essa geladeira é do Geiso? É, essa geladeira aqui é do cano da locação aí da galera que vem a parceria com a gente. É, topzera. Bom, Theo, agora o principal, né? Vamos falar para a turma aqui quais são as vantagens que você acha, que você viu nessa barraca e se tem alguma coisa nela que você fala, tal coisa podia ter sido mais bem organizado ou de outra forma? O que você me diz? Ó, o que eu senti muita falta é ter uma segunda janela, né? Que só tem essa aqui como porta. Só a porta, tá. E essa daqui, apesar dela ser uma ultra-fresh que eu vi na montagem, que você pode tirar essa tela de cima, esse tecido de cima. Você pode tirar e ficar só aberta como nada. Se você estiver acampando na sombra, por exemplo. Embaixo de uma árvore você não precisa colocar isso aqui. Mas eu senti falta de uma segunda porta. Uma pergunta. Na porta aqui ela tem mosquiteiro também? Tem mosquiteiro também. Ela fecha a porta. Ó, galera. Porta fechada, ó. E agora ele vai mostrar a porta ao mosquiteiro. Ah, aí, ó. Quase que a porta toda também. Então, ó. Tem uma janela bem grande também para dar a ventilação. Então, se quiser deixar aberta ou se quiser fechar para não entrar nenhum bichinho ou nada, você pode deixar o mosquiteiro todinho aberto também para ventilar. Bom, e aí, além desse lance da janela que você acha que poderia ter tido mais uma para ficar mais caprichada, tem algum outro ponto que você desabona, meu? Não. E de coisa positiva, você tem usado ela mais... Você falou que já usou a primeira vez e acampou em 10 dentro dela. É. A gente usou a primeira vez no outro encontro nosso do pessoal do Flamboyant. Fizeram a noite do pijama com as crianças aqui. Tá. Então, dormiram em 10 aqui dentro. Espaçoso. Sem aperto. E assim, eu não vejo desvantagem. A única desvantagem que eu vejo é realmente... Eu acho que poderia ter mais uma porta. Tá. Mas, fácil montar. Faço montar. A primeira vez, claro, né? Você acompanha um pouquinho. Sim. Você vai acompanhando o vídeo, né? Você assiste o vídeo, pausa, vai montando. É. Primeiro é assim mesmo. É. Mas hoje, ontem, né? Já montamos assim... Suavão. Suavão. Em 20 minutos montamos a barraca. Topizeira. Bem fácil de montar mesmo, viu? E ela tem, né? É tudo isolada. Não vejo mais desvantagem. É, todinha fechada. E você tem ideia do preço que ela tá hoje na Decathlon? Eu paguei R$ 2,500. R$ 2,499, né? Que é o Decathlon pratica, né? Mas eu acho que tá esse preço ainda. Deve estar por aí. É. Beleza. Pô, galera. Então tá aí, ó. Mostrado mais um equipamento pra vocês que ainda não tinha no canal. Uma novidade que o Decathlon trouxe agora, né? E... É pra quem tiver interesse em saber mais detalhes. Também entra no site deles aí. Vai poder olhar melhor. Beleza? Pô, agradecer o Théo. Tá mais uma vez aqui pelo... Pelo camping com a gente. Mais um encontro da galera aí da família Ramboyan. É... Vamos fazer uma festa junina aqui esse final de semana. Vai ter... Vai estar nota 10. É uma bagunça boa. Beleza. Ô, Théo, brigadão aí por abrir as portas. Não deixando invadir aqui. É tudo nosso. Beleza. Desligou. E aí... Tem hora que ele dá uma apagadinha mesmo. Normal. Ô, galera. Então, beleza. Valeu. A gente volta no próximo vídeo, então. Mostrando mais alguma novidade pra vocês aí. Até lá. Fui!